Olá, povo de Deus! Sexta-feira, 16 de dezembro de 2022, terceira semana do Advento. Nossa reflexão de hoje é a partir de Isaías 56, de 1 a 3a e 6 a 8, e João 5, de 33 a 36. Isto diz o Senhor, cumpri o dever e praticai a justiça. Minha salvação está prestes a chegar e minha justiça não tardará a manifestar-se. Feliz do homem que assim proceder e que nisso perseverar, observando o sábado, sem o profanar, preservando suas mãos de fazer o mal. Não digo o estrangeiro que aderiu ao Senhor, por certo o Senhor me excluirá de seu povo. Aos estrangeiros que aderem ao Senhor, prestando-lhe culto, honrando o nome do Senhor, servindo-o como servos seus, a todos os que observam o sábado e não o profanam, e aos que mantêm aliança comigo, a esses conduzirei ao meu santo monte e os alegrarei em minha casa de oração. Aceitarei com agrado em meu altar seus holocaustos e vítimas, pois minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Diz o Senhor Deus que reúne os dispersos de Israel. Ainda reunirei com eles outros, além dos que já estão reunidos. Convencionou-se organizar o livro do profeta Isaías em três grandes blocos. Primeiro Isaías, que compreende os 39 primeiros capítulos, da época que abrange o período que vai de 740 a 698. O segundo Isaías, dos capítulos 40 a 55, marcadamente pós-exílio, de 553 a 539. E o terceiro Isaías, dos capítulos 56 ao 66, que mais que um outro profeta, é muito importante, uma coletânea diversificada, com referências do ano 520 até o século 5º. Porém, não podemos considerar essa organização de maneira muito rígida. Há inserções de secções de uns nos outros, isto é, até de capítulos de outras épocas misturados nos três. É possível caracterizar bem essa secção de Isaías, de 56 a 66, como um tempo de fim do nacionalismo exclusivista. Esse terceiro Isaías vê Sião como centro, a partir do qual Deus ilumina o mundo inteiro. Por isso, exorto os seus habitantes a respeitar o direito, a praticar a justiça, caminhos de salvação. E essa salvação é oferecida a todos aqueles que sabem levar o culto para a vida e a vida para o culto. Ninguém que faça essa síntese é excluído, mesmo que seja eunuco ou estrangeiro. E todos podem participar no culto de Deus. Como o levita pode ser recebido no corpo sacerdotal para servir a Deus, também o estrangeiro poderá entrar na comunidade cultual. Isaías irá ainda mais longe apostando na escolha de sacerdotes e levitas para Deus, também entre as nações pagãs. A condição para pertencer ao povo de Deus e à comunidade cultual é uma vida fiel à aliança. Deus abre a todos a sua casa, o seu templo, para que todos façam experiência da sua misericórdia. Não há privilégios de raça ou de qualquer outra condição. O que conta mesmo para se pertencer ao povo de Deus é a prática da justiça. João 5, 33, 36. Jesus diz aos judeus. Vós mandastes mensageiros a João e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós, com prazer, vos alegrastes por um tempo com sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me concedeu a realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. Na lei de Israel, para que algo seja declarado como verdade, é exigência de, no mínimo, duas testemunhas. Jesus age nesse ambiente apelando para as suas obras credenciadas pelo Pai como o suficiente, dispensando outros testemunhos. O capítulo 5 de João apresenta a controvérsia de Jesus com os chefes dos povos, que cobram dele testemunhos para que justifiquem suas ações, inclusive em dias de sábado, totalmente contra a lei. Esta controvérsia simboliza o choque entre a fé e a incredulidade. Jesus justifica suas ações como participação na obra do Pai. Depois enfrenta as acusações feitas contra ele, contra a revelação que faz do Pai. A sua revelação é autêntica porque o Pai dá testemunho dele nas obras que lhe permite fazer. Se não conseguem ver isso em Jesus, então podem escutar o testemunho de João Batista e em quem acredita. O evangelista João refere-se várias vezes ao testemunho do Batista, que reconhece, mas ao mesmo tempo relativiza. De fato, afirmando que João foi uma lâmpada viva e luminosa, lembra que ele era apenas um homem e que a força do seu testemunho lhe vinha de Deus. O Pai também dá testemunho de Jesus por meio das escrituras e por meio das obras que Jesus realiza, mostrando que elas estão em sintonia com o seu modo de agir em favor da vida e da liberdade de todos. O Papa Paulo VI insistia na sua exortação pós-sinodal Evangelii nunciandi no valor do testemunho mais do que das palavras. Ele dizia, inclusive, que os discursos são bem mais aceitos quando são acompanhados do testemunho. No caso de Jesus, o próprio Pai testemunhava em favor das obras de Jesus. Mas, quando não se crê que Jesus seja mesmo o Filho de Deus, também não se leva em conta o testemunho do Pai. Apresentar o Pai como sua testemunha equivale, portanto, a apresentar-se como Filho de Deus, como Messias. Aqui está o desafio presente na nossa perícope de hoje. E, para nós, é sempre oportuna a reflexão do valor do nosso testemunho para credenciarmos nossas ações. Um beijo no seu coração.